O privilégio é invisível. Para o homem só é possível ver o privilégio se houver empatia. Tente imaginar um mundo onde por 5 mil anos todos os homens foram subjugados, violentados, assassinados, podados, controlados. Tente imaginar um mundo onde por 5 mil anos só mulheres foram cientistas, físicas, chefes de polícia, matemáticas, astronautas, médicas, advogadas, atrizes, generais. Tente imaginar um mundo onde por 5 mil anos nenhum representante do seu gênero esteve em destaque. Na televisão, no teatro, no cinema, nas artes. Na escola você aprende sobre a história feita pelas mulheres, a ciência feita pelas mulheres, o mundo feito pelas mulheres. É verdade. Hoje a vida é muito melhor, principalmente para uma mulher ocidental como eu. Mas mesmo sendo uma mulher livre e bem-sucedida, vivendo em uma metrópole ocidental, ainda sinto na pele as consequências desses 5 mil anos de opressão. Eu, mulher branca, hétero, classe média. A negra sofre mais do que eu. A pobre sofre mais do que eu. A oriental sofre mais do que eu. Mas todas nós sofremos do mesmo mal. Nenhum país do mundo trata as suas mulheres tão bem quanto os seus homens. Nenhum. Nem a Suécia, nem a Holanda, nem a Islândia. Em todo o mundo civilizado sofremos violência. Temos menos acesso à educação, ao trabalho ou à política.